Olá, pilateiros! Tudo bem? Espero que sim. Então, hoje eu vim mostrar pra vocês como aliviar as dores na região dos ombros. Tem muita gente que tem dor aqui na região da escápula, da tazinha que a gente tem aqui atrás. E muita atenção nos ombros, tá bom? Às vezes também, quem tem bursite no ombro vai estar aliviando também as dores, tá bom? Então, o que a gente vai precisar é de uma bolinha, uma bolinha, tá? Que seja um pouco macia, ela não pode ser muito dura. Tem que ser um pouquinho macia, porque a gente vai apertar essa bolinha, tá? Com a nossa musculatura aqui de trás. Então, a gente vai colocar a bolinha bem aqui, ó, na parte superior da escápula, tá? Não é em cima do osso. Tem o osso, deixa eu colocar a escápula pra fora. Tem o osso aqui, ó. Não é no osso. É um pouquinho mais pra dentro. Então, vai ser entre a coluna e a escápula, a gente vai colocar aqui, ó. A bola pro bobo. Vamos lá. Colocando a bolinha. E aí, a gente vai pressionar a bolinha empurrando o ombro na direção do tatame. E volta. Pressiona. Empurra o ombro do tatame pra baixo, pro chão. E volta. Então, inspira. Soca. Inspira. E soca. Tomar cuidado pra não ficar fazendo braço. Não é braço, tá? Pensa na bolinha. E aperta a bolinha. E aperta a bolinha. E aí, a gente vai fazer o ombro do tatame. E aí, a gente vai fazer o ombro do tatame. Esse exercício, você pode estar fazendo de 10 a 15 repetições de cada lado. Ok? Então, esse exercício também, pra quem tem a postura mais fechada, os ombro mais pra frente, também ajuda a abrir a postura. Tá bom? Então, essa foi a dica de hoje. Curte, compartilha com seus amigos. Deixe um comentário pra mim, falando qual o exercício que você gostaria de ver aqui. Tá bom? Um beijo. Tchau! Tchau!